A minha vida antes do Bolsa Família, a gente não tinha expectativa de vida. Eu trabalhava na minha casa, são muitas pessoas, são 14 pessoas, meu marido desempregado, a minha filha desempregada e eu sozinha para levar o sustento para a minha família. Na pandemia, a vida da gente se estretou de uma certa forma, onde a gente não poderia nem comprar comida. E a gente tinha que decidir, ou comprar um gás, ou comprar comida, ou pagar um cartão. E aí eu fiquei endividada, aí perdi meus cartões, perdi tudo, comprando comida no cartão que quer. Eu acho que o pior dia da sua vida é quando você não pode levar o alimento para a sua família. E hoje eu posso contar com o Bolsa Família, entendeu? Com o Bolsa Família, a minha família é tudo. Quando eu recebi o primeiro salário, eu fui direto para o mercado. Direto para o mercado. Depois do Bolsa Família, eu consegui comprar um Danone, né? Comprar um biscoito, um mescal, um leite, que a gente não sabia o que era isso. Tinha séculos que eu dizia, meu Deus, eu não posso tomar um leite, meu Jesus. E já hoje, com o Bolsa Família, posso. Uma parte dos meus sonhos já está sendo realizada, né? Porque você manter seus filhos na escola, com qualidade de vida, né? Porque, poxa, é muito sofrido você ver seus filhos em paz, que eu não poder comprar um tênis, não poder comprar uma mochila, não poder comprar um caderno. Quem é o ser humano que não vai querer ver seu filho organizado? Dinheiro não é tudo, mas ele traz dignidade à pessoa, né? Dá qualidade de vida, entendeu? E é isso que a gente está precisando, de qualidade de vida. Dinheiro não é tudo, mas ele traz dignidade à pessoa, né? Dinheiro não é tudo, mas ele traz dignidade à pessoa, né? Dinheiro não é tudo, mas ele traz dignidade à pessoa, né? Dinheiro não é tudo, mas ele traz dignidade à pessoa, né? Dinheiro não é tudo, né?